Tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico, estou na área de instalação, manutenção e automação há mais de 20 anos. Eu aprendi nesse tempo que quanto mais conhecimento você tiver, mais trabalho você pega e obviamente mais dinheiro você ganha. Para ampliar o seu conhecimento e te ajudar, eu vou trazer aqui um aulão, uma aula maravilhosa sobre eletropneumática. Agora de repente você vai me perguntar o que é eletropneumática? Eletropneumática é o sistema elétrico para controlar o sistema pneumático. Vamos falar primeiro sobre sistemas pneumáticos. O sistema pneumático está presente em muitos lugares, nos postos de gasolina, para encher o pneu do seu carro, da sua bicicleta, nos comércios, onde você tem sistemas que utilizam compressores e principalmente nas indústrias, onde você utiliza a pneumática para movimentar muitas coisas das máquinas. Vamos falar agora sobre elétrica. É necessário dispositivos elétricos para comandar os dispositivos pneumáticos. Então aí você tem a eletropneumática. E são poucos profissionais que trabalham nesse mercado. Então eu vou trazer uma aula bem legal para vocês terem uma introdução, uma noção do que é eletropneumática. Agora vamos nos aproximar desse painel para a gente aprender nesse aulão aí sobre eletropneumática. Lembrando que essa aula é totalmente gratuita. Então vem comigo. A primeira coisa que a gente vai tratar é sobre compressores de ar. O compressor de ar nada mais é do que um dispositivo que faz a captação do ar através de um motor e leva esse ar até um cilindro, que é o seu reservatório. Você tem diversos tipos de compressores. A gente está utilizando aqui nessa aula um motocompressor. Por que motocompressor? Porque o motor é acoplado justamente ao reservatório. Quando você tem outros tipos de compressores e outros sistemas, você tem um motor acoplado a uma polia. Então não é chamado de motocompressor. Esses compressores têm diversos tipos de reservatório, que são chamados os cilindros. Esses reservatórios possuem uma grande pressão e devem ter a sua certificação para não colocar ninguém em risco. O compressor armazena, ele é capaz de pegar o ar comprimido e comprimir ele dentro do seu reservatório. Quanto maior for essa compressão, maior você terá a pressão de ar. Onde a gente mede aí em libras, bar ou psi. Agora eu vou mostrar para vocês um negócio bem legal. Dessa mangueira que sai do compressor, ela vem por dentro, passa pela canaleta e segue em viagem. Ela vem por aqui, dá a volta e entra aqui no nosso lubrifil. Aí você vai perguntar o que é lubrifil? Lubrifil ou unidade de conservação de ar comprimido nada mais é do que um dispositivo que vai filtrar as impurezas, as partículas, vai reter o líquido para depois ser expurgado aqui por baixo, né? O líquido vai sair aqui por baixo por esse dreno. Vai ser controlado a pressão através dessa válvula reguladora, né? Você coloca ela para baixo trava, coloca ela para cima. Sentido horário, você libera a pressão. Sentido anti-horário, você retira a pressão. Vai passar por ela, vai ser controlada, é claro, e vista a sua pressão aí através do nosso manômetro. Esse manômetro, ele vai medir de 0 a 150 psi ou de 0 a 10 bar, né? Depois vai vir aqui para o sistema de lubrificação. Automaticamente você usa um óleo especial aqui, tá? Nesse tambor, você usa um óleo especial nesse reservatório e você controla a quantidade de gotas que vai cair no ar comprimido. Por quê? Nós trabalhamos com sistema lubrificado. Os nossos atuadores precisam estar lubrificados. É diferente de um sistema que não necessita de lubrificação, que é então o sistema de ar comprimido em hospitais, consultórios odontológicos, que é um outro segmento, né? Mas o nosso sistema não. Nosso sistema é um sistema voltado para a indústria, para o comércio em si, ou até mesmo para postos de gasolina, precisa estar lubrificado. Então você regula aqui a quantidade de gotas que cai no seu ar comprimido. Então aqui você retira o líquido, aqui você retira as impurezas, aqui o ar vem, você controla a pressão, você verifica a pressão, você então injeta um óleo lubrificante especial e vai sair por aqui. Isso aqui são conexões com engate rápido, isso aqui é uma tubulação eletropneumática flexível de 8mm. Você aperta aqui a conexão para retirar a tubulação, ó, vocês estão vendo? E você insere ela apertando, ela entra. Nós saímos daqui, nossa tubulação vem, ela dá a volta e ela entra aqui embaixo em um novo regulador. A gente tem um segundo regulador regulador aqui para fins de estudo, possui a válvula reguladora, igual a de cima, né, tem a travinha tudo. Aqui nós temos um segundo manômetro, ele é um pouquinho diferente do primeiro. Esse aqui mede de 0 a 140 psi ou de 0 a 10 bar.